Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Como vão os preparativos do Natal? Todo mundo ansioso? Porque eu tô, tô bastante ansioso e estou animado. Vai ser um Natal muito especial, né? Porque esse Natal a gente passou distante de tanta gente, né? Que agora vai dar pra declarar o nosso amor. Ou próximos, né? Em cerimônias que a gente vai juntar ali com algumas poucas pessoas em casa. Ou então, virtualmente, que a gente vai ligar, fazer aquela ligação. Mas é isso aí. Mais uma vez eu apresento a minissérie de podcasts da Brasil Cacau e bato outro papo com vocês sobre os diferentes natais do nosso Brasil. Agradeço de novo a Brasil Cacau pelo convite e também a você que nos escuta nesse terceiro episódio de Histórias de um Brasil Natal. Ah, e por falar em histórias, nossos ouvintes enviaram algumas pra gente, contando sobre os seus natais. Nós recebemos muita coisa bem legal e foi difícil escolher quais contar aqui, falando bem a verdade. Selecionamos duas e eu tenho certeza de que vocês vão gostar. É uma oportunidade incrível pra gente conhecer juntos as diferentes tradições que compõem um povo tão diverso, tão único e alegre também como o nosso. Vamos comigo que o papo vai ser bom. Vamos ver aqui a nossa primeira história de Natal. Estou adorando isso. Estou me sentindo... que bonito. Quem enviou a primeira história foi o Fernando Salatiel. Ele tem 22 anos e mora em São Paulo. Vamos ver o que é que o Fernando conta pra gente. É isso, né, gente? São, assim, os critérios são o quê? Quais são as histórias diferentes que a gente vive? Quais são as tradições diferentes que tem no Natal brasileiro? Qual é a sua característica? Como é que você vive o seu Natal na sua casa? Você se obriga a fazer alguma coisa? Você inventou uma nova tradição? Tem tradição que você é apaixonado e que se faltar você fica triste e corre atrás pra realizar de qualquer maneira? Como é? Trata-se disso. Vamos ver o que é que o Fernando Salatiel conta. Ele conta assim... Na minha família, Natal é sempre com a família inteira junta. Ó, o pessoal vai chegando, já começa a se acomodar, reencontrar quem você não vê há bastante tempo. Apesar de que minha família é muito unida. Estamos juntos sempre em aniversários, por exemplo. Bonito isso e acho que tem que celebrar, né? Numa época em que tanta família se separou, deu aquela esfacelada e que agora algumas famílias estão tentando resgatar essa aproximação, essa delícia que é estar junto, a família do Fernando continua junto e unida. Mas será que eles fazem as mesmas tradições? Vamos ver. Quando dá meia-noite, nós começamos a comer, mas não temos um prato específico. Cabe de tudo, né? Sempre tem de tudo. Os clássicos. Tem peru, tem arroz, maionese, um pernil e por aí vai. A gente bebe também. Então faz parte desse momento. Depois que o pessoal termina de comer, por volta da uma da manhã, começa o samba. Ah, adorei isso. Depois que o pessoal termina de comer a uma da manhã, já é uma coisa, né? Porque Natal sempre tem isso, né? A gente não para de comer. A gente começa a comer e a gente vai beliscando, beliscando, beliscando. Então é uma ceia que dura horas. Tá certo. Lá em casa também é assim. Até uma da manhã. Só que na casa dele começa o samba. Olha aí. Começa o samba. Jingle Bell com pandeiro. Olha que beleza. Aí sim a festa começa de verdade. Nossa, mas que animação. Aí sim começa... Ou seja, come durante um tempão. Uma da manhã termina de comer. Aí começa a festa, porque aí começa o samba. O samba, então, vai até de madrugada. Cinco ou seis horas da manhã. Oh, que belíssimo. Ah, me convida para esse Natal. Ô, Fernando, posso ir levar meus filhos, levar minha família? A família é grande, mas a gente promete comer pouco. Ou então a gente colabora com a ceia. Deixa eu ir, Fernando, que eu quero curtir esse samba. É assim em todos os Natais. Agora, nem sempre foi assim. Coisa de uns dez anos para cá. Olha, tradições novas, né? Desde criança, sempre tivemos a família inteira unida e muitas festas. Mas mesmo antes do sambão, já tinha música que deixavam rolar a noite toda. Teve uma época que meu primo começou a tocar e formou um grupo de pagode que vai mudando com o tempo. Mas existe até hoje. E foi aí que o samba entrou de vez na nossa tradição. Ele trazia os instrumentos, equipamentos para fazer o som. E logo meu irmão começou a tocar também. E toca até hoje. Aí ficou esse samba como tradição. E cada ano a gente faz o Natal em um lugar diferente. Ah, que coisa ótima. Não tem a obrigação de ser em apenas um lugar. Muda de lugar. Isso é ótimo. Inclusive, isso é uma dica, né? Às vezes as famílias ficam nessa questão de ter que ser em um lugar só. Dá para fazer essa negociação de ser em um lugar cada ano. Agora eles fazem isso, tenho certeza, porque eles têm um atrativo, né? Eles têm um sambão itinerante que vai chegando e alegrando cada casa. Deixa eu ver aqui como é que ele termina. E minha mãe gosta muito de organizar essas festas aqui. Ah, tem isso também. Tem sempre algum membro da família que tem esse prazer de organizar o Natal, né? Às vezes é uma mãe, é um pai, uma avó, uma avô. Às vezes é um casal jovem. Tem muito isso, né? Às vezes casais jovens, eles se unem e se juntam para começar as novas tradições e ficam levando os parentes para suas casas. Eu conheço muitos amigos e amigas que são assim. Adorei seu Natal, Fernando e família Salatiel. E quero ser convidado para curtir esse samba. E prometo tocar e cantar alguma coisa junto. Não sei se tocarei bem, não sei se estarei afinado, mas com certeza estarei animado. Agora deixa eu ler aqui o Natal do Renan, de 31 anos, e do Matheus, de 29 anos. Eles são de São João del Rey, Minas Gerais. Que ótimo. Matheus é enfermeiro de CTI e Renan é farmacêutico hospitalar. Vou dar uma pausinha aqui, vou parar de ler a história deles, porque não tem como a gente contar a história de dois profissionais da saúde nesse ano, que foi um ano onde nós tivemos o auxílio, dedicação dos profissionais da saúde. Lindo a gente, nesse período do ano, poder ler uma história de Natal desses profissionais. Então fica meu beijo, meu abraço para vocês, Matheus e Renan. E para todos os profissionais de saúde, que eu espero que tenham um Natal lindo, repleto de alegria. O Renan e o Matheus falam assim, eles amam o Natal. E esse ano, por incentivo dos amigos, começaram um Instagram de decoração. E produzem enfeites e árvores personalizados. Nossa, que ótimo. Vou entrar correndo para ver isso. Enfeites e árvores personalizados. Isso é legal. Minha criatividade aqui foi longe, né? Porque você pegar esse símbolo, que são os enfeites de Natal, né? Guirlanda, as árvores de Natal. E você ressignificar, você personalizar, é uma coisa maravilhosa, né? Isso é uma nova tradição. Eles já faziam isso de graça, há muito tempo, na casa de amigos mais próximos. Primeiro, porque os outros têm preguiça, eu sei. E segundo, porque eles amam essa parte da decoração. O que me deixa feliz é ver as pessoas, eu tenho alguns depoimentos que falam isso, pessoas que começaram a amar o Natal ao verem a nossa paixão. Somos apaixonados mesmo. Conta Renan, que recebeu essa tradição da família desde que era criança. Ele diz que a avó era muito ligada a essa data e faleceu em uma noite de Natal. Portanto, desde então, eles celebram muito em família, em memória da avó. Que lindo. Mateus vem de uma família onde o Natal não era tão importante. Quando eles se conheceram, é que realmente ele passou a ter a festa do Natal no fim de ano. Hoje, Renan conta que ele é o mais frenético. É isso, né? Às vezes, no casamento, a gente vai se transformando, né? Vai encontrando com o outro, vai descobrindo novas coisas, como Mateus e Renan estão contando. Ele vibra, olha o que ele conta, ele fala assim, ele vibra igual uma criança quando vai chegando perto da data. Inclusive, temos um presépio de mais de 150 peças, todas garimpadas por ele em várias lojinhas e comércios por aí. Ele realmente ama. Renan e Mateus estão juntos há sete natais. Desde o ano passado, também por insistência dos amigos, eles começaram a promover, além da ceia do dia 24, que é em família, o almoço do dia 25, para que todos possam participar juntos e conhecer essa época do ano super especial para o casal. Ah, que lindo. Esse ano que ficaram, desde o início da pandemia, sem contato, a família de Renan vai sair de Sete Lagoas para visitá-los em São João del Rei. Ah, maravilha. E é isso, né? Assim como o Renan e o Mateus, eu tenho certeza que várias famílias vão fazer isso, né? Vão aproveitar essa época do ano para se encontrar. Claro que com todos os cuidados, né, gente? É o ano que a gente sempre fala sobre isso, né? Os cuidados, os cuidados. É uma nova cultura que a gente está vivendo. Assim como a gente está falando dos natais tradicionais diferentes, esse ano vai ter essa nova cultura, né? E acho que muita gente vai estar sedento para se encontrar com suas famílias, declarar amor, declarar afeto, assim como fazem Renan e Mateus. Adorei a história de vocês. Me emocionei. Me emocionei em vários momentos pela relação de vocês. Me emocionei por vocês fazerem essa celebração em memória da avózinha de vocês. E é isso aí. Ai, fiquei sem palavras. Me faltam palavras por emoção. É bom isso, às vezes. Às vezes o que dá conta da emoção é só o silêncio. Olha ele aí. Antes de encerrar, eu queria agradecer a todo mundo que enviou as histórias. Foi bacana demais perceber as diferenças entre os dois relatos, os diversos jeitos de celebrar o Natal. Às vezes a gente acha que todo mundo comemora igual, né? Mas não é assim, não. Tem tanta história legal de brasileiros. Cada um com sua forma única de manter vivo o espírito natalino. Realmente, esse é o nosso Brasil, né? Um Brasil cheio de histórias para contar. Bom, é isso, gente. Eu agradeço de coração a Brasil Cacau. Outra vez, por essa oportunidade de dar voz a tantas histórias maravilhosas e emocionantes de Natal. Eu vou ficar por aqui. Preparem-se para grandes emoções. Porque o último capítulo vai chegar com tudo. Beijo enorme. Amo vocês. Muito obrigado. Até as próximas.